Música Preocupação, né, a todos e vice-presidente de Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, assunto da agricultura, Rui Castro, banheira a lau encontro e a Comissão de Parlamento Nacional, nebe trata assunto economia no desenvolvimento. Rui Castro até tem tos no natar barra que abandonado no povo e a dependência para o subsídio Rússia e Governo. Político é o subsídio, o atalho. É o maior número de Rússia do Natar todos, e tem subsídio veterano, Fere Gatúas, deputados de Cílios, tem Fura Lima, Tina Lima, saiba a presão, o reta nafate, o governo, o reta nafate, depois, é o maquil, se moçan, Gatúra, se moçan, Fere, se moçan, veteranos, todos se moçan. Saiba o que acontece? É o senhor depois de visto. Se o senhor não tem nada de levar, lá que é serviço. Se o senhor não vai levar para a cultura, não vai levar para a posta de lá, nem para a hampa, não vai levar para a cultura, nem para a população, não vai levar para a natureza. Então, se o senhor não tem valor, não vai levar para o governo e o parlamento, não vai levar para o desembolso para a agricultura. Subsídio não vai levar para o Brasil, não vai levar para o Brasil, para levar o serviço. Deputado Antonino Bianco aceita a preocupação na bea presente a usi Sisi Iteli. O senhor não vai levar para o Brasil. é só fazer no Brasil, na bea presente. Por favor, E tem muita vida para falar, para a população... E olha, o senhor não vai levar para o Brasil, não vai levar para o Brasil. Então, Então, eu vou, já fei meu considero que o senhor vale para o Brasil. Antes de ver, o CCT nos apresentou no programa para o governo com a produção e a produção de NBCE implementa e atinou em Laura Chaveira, Lamberto da Silva, GMN